Música Vamos bater um papo aqui com o Desson Pra falar sobre o time, pra falar sobre o Desson do gás Boa noite Desson Boa noite Roberto, boa noite Galera do site Barra É isso ai Roberto Estamos entrando ai pela segunda vez A nossa equipe do treino do Desson Humildemente ai Colocamos ai os meninos da colina Dando apoio pra esses moradores da colina Os meninos ali E pra gente ver até onde a gente vai Nesse campeonato ai É importante Desson essa participação de você Como você está dizendo ai Você está apoiando o esporte de uma forma ou de outra Sentou ai com a integração, colocou um time ai O treino do Desson E o importante é competir, não é isso ai Desson? É isso ai Roberto Vamos ai nos unir Sabemos que a equipe adversária né A equipe de Embratel É uma equipe muito forte Mas nós vamos no próximo jogo ai Ter mais raça, mais união E vamos vencer Se Deus quiser Vamos passar de fase ai Pra mostrar pro povo ai Que os meninos da colina O pessoal do Muro da Colina ai Vamos nos ajudar no próximo jogo E com certeza nós vamos sair com a vitória ai O Desson aqui a gente pode observar também Que você tem lá um pivô O Joninho Um cara muito bom né Rapaz, o Joninho Infelizmente não deu pra ele Fazer os gols Esperado Né Mas veio o Dieguinho Filho do Diel Brito Que deu conta do recado Fez os gols Mas na próxima partida O Joninho Se Deus quiser vai dar certo O empate que foi com sabor de vitória A gente perdendo E no final do terceiro tempo O empate ai com o nosso jogador Diego Marcamos dois gols Nessa partida duríssima Que com certeza vai sair É um dos favoritos A disputar a grande final do campeonato Perno de pau de 2011 E no final do campeonato